Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o mais novo lançamento da MM-Otios, que é chamado de Laser Roller. O Laser Roller é um recurso terapêutico que veio para somar, para facilitar, para agregar valor ao nosso tratamento e ao nosso atendimento. Então nesse contexto, nesse compromisso que a gente tem em oferecer um melhor tratamento, uma melhor tecnologia com inovação para os nossos pacientes. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho sobre o novo equipamento Laser Roller. O que é o Laser Roller? Nada mais é do que um equipamento que combina com pressão mecânica e fotobimodulação. A massagem é definida como a manipulação dos tecidos moles do corpo, executada com as mãos, com o objetivo de produzir efeitos sobre os sistemas vascular, muscular e nervoso, produzindo assim estimulação mecânica dos tecidos através da aplicação rítmica da pressão e do estiramento. A gente sabe que a massagem traz inúmeros benefícios. A gente consegue trazer alívio emocional, relaxa os músculos e também muito alívio físico. Quais são os benefícios, quais são os efeitos que a gente consegue através da massagem? A gente diminui a ansiedade, diminui a pressão arterial em pacientes que são hipertensos, conseguimos diminuir a insônia, diminuição de dor, dor de cabeça, enxaqueca, reduz inflamação, melhora na cicatrização, melhora na imunidade, entre outros benefícios. A massagem, a gente consegue através da massagem alguns efeitos mecânicos, fisiológicos e psicológicos. A massagem, o efeito da massagem, o efeito mecânico, nós conseguimos através da compressão, do estiramento, da torção, da fricção, pressão nos tecidos moles do nosso organismo. A massagem também vai promover os movimentos da linfa, do sangue, de secreção pulmonar, do edema, do conteúdo intestinal e dor. Além disso, ela também vai mobilizar ou movimentar as fibras musculares, tendões, pele, tecido subcutâneo, tecido cicatricial e aderência. O efeito fisiológico da massagem são aquelas funções que estão relacionadas às funções orgânicas do nosso organismo, como por exemplo, o alívio de dor. E como efeito psicológico, nós podemos citar a diminuição da ansiedade. A massagem, ela tem sido considerada um excelente recurso na prevenção de dores, dores crônicas, cansaço físico e mental e também para o tratamento de estresse. Resumindo, o objetivo da massagem é estimular o nosso organismo, no organismo do nosso paciente, para que ele tenha respostas fisiológicas através do toque, que vão influenciar tanto no físico quanto no emocional. Já a fotobiomodulação ou laser, desde 2014, a UOLT, que é a Associação Mundial de Terapia Laser, ela sugeriu que o termo laser terapia ou terapia laser fosse substituída pelo termo fotobiomodulação ou terapia de fotobiomodulação. Na fotobiomodulação, tanto a luz vermelha quanto a luz infravermelha, ela vai diferir nos seus efeitos no nosso corpo. No entanto, ambas vão estimular várias mudanças fisiológicas e trazer inúmeros benefícios. Quais são os benefícios da fotobiomodulação? Nós temos regeneração tecidual, que ela vai acelerar o reparo dos tecidos que foram lesionados, seja ele um tecido epitelial, um tecido nervoso, um tecido ósseo, um tecido muscular. Nós temos modulação da inflamação. O laser vai atuar nos mediadores químicos. Então, ele vai modular o processo inflamatório tanto fisiológico, que é a parte do reparo tessidual, quanto crônico. A fotobiomodulação promove a analgesia. Ocorre por resolução de causa da dor, até mesmo devido ao bloqueio neuronal que gera interrupção do estímulo de dor, uma interrupção temporária da dor para o nosso cérebro. Temos também desempenho muscular, vai promover o relaxamento ou até mesmo acelerar a recuperação de atletas para a performance muscular, por exemplo. A fotobiomodulação atua também na drenagem linfática, por exemplo, em pós-operatórios. A fotobiomodulação, nós temos também o efeito de fotobiomodulação sistêmica vascular, que é o ILIB, a técnica ILIB, mas hoje nós chamamos de fotobiomodulação sistêmica vascular ou fotobiomodulação sistêmica vascular transcutânea. Quais são os efeitos que a fotobiomodulação sistêmica vascular vai trazendo? Esses efeitos sistêmicos, eles vão potencializar e complementar de maneira sistêmica os tratamentos com luz ou intervenções localizadas, ajuda no controle de patologias sistêmicas, como por exemplo diabetes, colesterol, triglicérides, hipertensão, entre outras. Promove saúde e bem-estar, melhora a qualidade do sono, aumenta a disposição para o dia a dia, combate radicais livres, diminui fadiga muscular e promove efeitos anti-envelhecimentos. Então vocês podem observar aqui o laser roller, eles são duas esferas e aqui a saída da luz, da fotobiomodulação. As esferas, elas têm essas ranhurinhas que é para a gente, como se a gente abraçasse o nosso tecido para a gente conseguir fazer a compressão mecânica, o estiramento e ao mesmo tempo a emissão da luz que vamos ter os benefícios de duas terapias da massagem, que é a compressão mecânica e fotobiomodulação num único equipamento. Vamos conhecer o equipamento laser roller. Ele é um equipamento compacto, ele é muito pequeno perto dos outros equipamentos. O design dele é moderno, ele é um equipamento leve, ele é ergonômico, nós conseguimos encaixar os nossos dedos para fazer a compressão mecânica. Temos o laser vermelho, 660 nanômetros, laser infravermelho, 808 nanômetros e o laser vermelho e o infravermelho, que são aplicados simultaneamente. E a potência do laser é de 100 miliwatts. Qual que é o diferencial do laser roller? O laser roller é o único equipamento do mercado onde nós temos a aplicação de duas terapias no mesmo equipamento, a compressão mecânica e a fotobiomodulação e com isso nós vamos ter o efeito, nós vamos ter a potencialização dos efeitos de compressão mecânica da massagem e da fotobiomodulação numa única aplicação. Nós temos também a compressão mecânica e o laser vermelho, que é o L1. A compressão mecânica e o laser infravermelho, que é o L2. A compressão mecânica e o laser infravermelho, que são aplicados simultaneamente, que é o L3. Nós temos uma hipótese na literatura que fala que quando a gente utiliza os dois lasers ao mesmo tempo, o laser vermelho e o laser infravermelho, nós vamos ter numa única aplicação dois objetivos, que são reparo e analgesia. Quais são os diferenciais do laser roller? Como eu já acabei de falar, ele é um equipamento compacto quando a gente compara com os outros equipamentos que tem no mercado, ele é fácil de ser humanizado, ele tem menor tempo de tratamento, porque nós temos duas terapias sendo aplicadas ao mesmo tempo, que é a compressão mecânica e a fotobiomodulação. Com isso, nós temos menor tempo de tratamento. O paciente também responde muito mais rapidamente ao nosso tratamento. Ele é um equipamento prático, ele é não invasivo, facilita o nosso atendimento e agrega valor ao nosso tratamento. Quando a gente faz uso de novas tecnologias, a gente traz, a gente aumenta a esperança dos nossos pacientes, principalmente os pacientes que sofrem de doenças crônicas, porque nós estamos levando um novo equipamento que vai auxiliar muito no tratamento de várias patologias. A indicação e atuação no mercado profissional pode ser utilizada tanto na reabilitação quanto na estética. Os objetivos são praticamente os mesmos. Por exemplo, na reabilitação nós podemos tratar alívio de dores, promover relaxamento muscular, diminuir inflamação. Então, podemos tratar tanto patologias agudas quanto patologias crônicas. Temos alívio de estresse, melhora da flexibilidade, aumento do sistema imunológico, traz conforto e relaxamento mental. Na estética, nós temos também relaxamento mental e físico, diminuição de ansiedade, melhora da função do nosso organismo, fortalece o sistema imunológico, traz alívio de estresse, conforto e melhora do fluxo linfático. As aplicações na área da reabilitação são diversas. Aqui é um exemplo de lombalgia e aqui de DORT, doenças osteomoleculares relacionadas ao trabalho. Aqui nós temos estiramento muscular e aqui tem dinopatia de Aquiles. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de tratamento de DORT. Aqui é um exemplo de tratamento de paciente com estiramento muscular. Observem que os movimentos são lentos para que tenha uma melhor penetração da luz. Vou passar novamente para vocês visualizarem. Quais são as contraindicações? Trombose, tamborfebite, por um risco de embolia, por conta de melhora na circulação. Não podemos fazer em pacientes que tiveram, em locais onde os pacientes tiveram câncer, porque pode ocasionar o crescimento dos tumores, ou alguma outra área onde o tumor foi removido. Não fazemos em cima de útero gravídico. Áreas epifisárias em crianças e adolescentes que podem ocasionar crescimento anormal de um lado do ouço, ou do crescimento desigual do membro. Por exemplo, ossos longos, como o fêmur, a tíbia, o úmero. Não irradiamos nessas regiões onde temos a epíquisa de crescimento. Irradiar sobre tatuagem, principalmente com a luz vermelha, porque a luz vermelha vai interagir com os pigmentos, pela composição dos pigmentos dessa tatuagem, independente se ela for escura ou colorida, e vai causar uma queimadura no nosso paciente. Então, evitar usar e irradiar com a luz vermelha sobre tatuagens. Não pode ser aplicado em região ocular, sob risco de lesão de dano permanente na retina. Por isso, é obrigatório o uso de proteção ocular ao paciente. No caso do profissional trabalhar com região de ATM, DTM, tem que comprar na nossa lojinha online o óculos concha, que ele não acompanha o nosso equipamento para proteção do paciente, mas acompanha o óculos do profissional e o óculos do paciente. No laser rolo, a gente só não tem o óculos concha para o profissional que trabalha com a região de rosto, DTM ou qualquer outra patologia. Então, tem que utilizar o óculos concha para proteção. Não irradiamos laser rolo sobre feridas e pacientes que fazem uso de medicamento fotossensibilizador. Nós temos dois artigos que foram realizados, dois estudos com equipamento laser rolo com resultados muito promissores. O primeiro artigo foi um estudo sobre capsulite adesiva. Os autores chegaram à conclusão que controlou o processo inflamatório local e liberação de aderência da cápsula articular glenumeral. Foi feito um tratamento por um período de seis semanas, totalizando 12 sessões. Então, os autores concluíram que esses resultados é uma nova e promissora possibilidade do tratamento de capsulite adesiva e, consequentemente, favorecendo o retorno dos pacientes às atividades de vida e melhor qualidade de vida e menor tempo de tratamento. O segundo artigo é um estudo com cinco pacientes que apresentavam dores nas regiões da coluna cervical, ombro, trapézio, cotovelo e túnel do carpo. O tratamento total constituiu de dez sessões de tratamento que eram realizadas duas vezes por semana durante 15 minutos cada sessão, utilizando o laser infravermelho e a compressão mecânica. Então, os autores chegaram à conclusão que foi um tratamento eficiente, não invasivo e não em farmacológico. Vamos aprender a programar o laser roller? Ele é muito fácil de ser manuseado, de ser parametrizado. Vocês vão prestar atenção aqui no vídeo para vocês verem como é fácil. Para utilizar o laser roller é muito simples, basta conectar o cabo do equipamento à fonte. A primeira opção que irá aparecer ao ligar será L1. O L1 representa o laser vermelho 660, L2 laser infravermelho 808, L3 laser vermelho e infravermelho simultâneos. Ao escolher a opção L1, pressione a tecla de cima para parametrizar a quantidade de joules que vai de 1 a 99. Para diminuir a quantidade de joules, aperte a tecla de cima que inverte a contagem para a ordem decrescente. Vamos programar na quantidade de 3 joules. Confirme, pressione, confirme novamente. O laser vermelho está sendo acionado. Lembre-se sempre de utilizar o óculos de proteção em você e no paciente. Aperte a tecla de cima para interromper a emissão ou pressione a tecla de baixo para voltar ao munho inicial. Para selecionar L2 laser infravermelho, pressione a tecla de baixo, pressione a tecla de cima, selecione o joule desejado, confirme, confirme novamente. Para interromper a emissão, pressione a tecla de cima e para voltar ao menu inicial, selecione a tecla de baixo. Para selecionar o L3 laser vermelho e infravermelho simultâneos, selecione a tecla de baixo e vá até L3. Pressione o botão de cima, selecione o joule desejado, confirme, confirme novamente. Aperte a tecla de cima para interromper a emissão. Para voltar ao menu inicial, pressione a tecla de baixo. Para desligar, vá até a opção OFF e confirme. Se quiser tirar dúvidas, vá pedir e-mail, qualquer sugestão. Aqui está o meu e-mail, meu telefone da empresa, esse é meu WhatsApp. Pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, para vocês ficarem por dentro das novidades. Quando estiver utilizando os nossos equipamentos, nos marque. Nós temos um grupo também no Telegram, que está como MKTMMO. Temos os vídeos no YouTube e o nosso site. Espero que vocês tenham gostado dessa aula curtinha de hoje. Desejo que vocês tenham um dia incrível e muita prosperidade nos seus tratamentos. Obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.